Você começou no Franca, e aí você ficou quanto tempo no Franca? Estou fazendo perguntas como se eu não soubesse. Ali eu fiquei oito anos praticamente. Você ficou lá oito anos. E aí você já foi para a seleção brasileira ou para a seleção... Eu já estava participando de seleção brasileira em categoria de base, né? Com 15, 16 anos já fui para a primeira seleção no Sul-Americano, depois Copa América, depois Sub-20... Tinha um campeonato mundial Sub-23, ou Sub-21, aliás, que também nós somos terceiros do Mundial, com uma geração boa, né? Eu, o Rogério, o Olivinha, o Telmo, o Janjão, o Márcio... Nossa, o Márcio! Então, assim, o Júnior... Sim! Então, assim, foi uma geração que ficou em terceiro do mundo praticamente. Então foi legal também. Ali já estava fazendo parte da seleção, né? E aí teve o final de relação do Oscar, que foi ali em 92, a última Olimpíada contra o Dream Team e tudo mais. Em Barcelona. Em Barcelona, do Oscar, Marcel, Israel, foi a última dessa geração. Sim. E eles já entraram com uma renovação, foi onde essa geração nova começou a entrar e fazer parte também do Sul-Americano. E aí eles pegaram o Oscar na última Olimpíada em Atlanta. Em Atlanta, que foi o único dessa geração um pouco mais... Que ficou, né? Que sobrou. Em 92, é. Então, fez uma... A gente já entrando nessa Mundial. Então foi legal também, porque... Mas ao mesmo tempo a gente... Nós fomos colocados de uma maneira ali, meio que, ó... Se vira aí. Se vira aí, sabe? Renovação goela abaixo, né? Vai. Eu, por exemplo, eles queriam me... Fazer com que eu jogasse de armador, Sendo que no time eu só joguei de... Jogava de lateral. E aí eu fui pra um primeiro... Quem era o Vecchio? Era o Enio Vecchio. Eu fui pra uma primeira seleção brasileira adulta, Sul-Americana, Jogando pela primeira vez com uma armador, cara. Você imagina? Nossa, trocando posição. Então, assim... E eu tava de titular, né? Tava eu, o rato. E eles falaram assim, não, nós vamos apostar em você. Mas não é bom isso também? Assim, tirando a parte... Por que você não dormia há três dias? Mas que foi, passou. Passou. O duro, assim, não teve um processo, né? Esse que foi a minha dificuldade. Eu tinha o entendimento do jogo. Entendi. Mas eu não tinha a manha do armador. E você teve que pegar lá. Aí eu fui aos trancos e barrancos. Entendi. Se não tem você, vai outro, né? Aquela coisa. Entendi. Então, foi assim, muito no supetão. Mas foi muito válido pra mim, assim, sabe? Experiência, né? E bom que depois eu voltei pra Franca e conversei com ela. Falei assim, internacionalmente, pra eu jogar, eu tenho que ser um armador. Sim. Se eu for um lateral, eu sou baixo. Se eu for um armador, eu levo vantagem que eu sou mais alto. E eu era rápido e tinha... Foi você que falou isso com ele? Foi isso que a gente deu uma conversada, né? Eu falei, nem que no time... Porque no time tinha o Raul, que era praticamente o titular. Eu falei, nem no time que eu tenha que ficar de reserva. Não tem problema pra mim. Ai, que legal. Mas eu quero ir por essa linha. Porque senão eu ia ter uma carreira no clube, mas não ia ter uma carreira na seleção. Sim. Era mais difícil a minha posição de jogar de dois... Você não ia ter espaço. Ou três, né? Dois, três na seleção. Então, foi esse um desafio já desde o início de 21, 22 anos, né? É, isso que eu ia perguntar a idade. É, tava com essa idade. 21, 22 anos, pra falar assim, não. Você vai virar armador. E aí, o processo disso eu fiz no clube. Entendi. Na seleção eu fui de supetão. Tanto é que em 94, que eu fui numa convocação, como armador eu fui cortado. E foi o Márcio Azevedo. Tá. Entendeu? Então, assim... Então, no Mundial de 94 você não foi? Eu não fui, eu fui cortado. Eu fui no pré-Mundial 93, não joguei muito bem de armador e entrei em umas frias lá. É, foi nessa, né? Então, você não jogava, o cara vai, não, agora vai, joga de armador. E aquela coisa, aí dá um passo errado no momento. Seleção, a dinâmica e a pressão é muito maior. E aí, não fui pro Mundial. Mas aí, no 95 foi o meu melhor ano como armador no time, que fez com que eu fosse pra uma Olimpíada também de armador, né? Quer dizer, pedi o Mundial, mas ganhei uma Olimpíada, né? Tá bom.